Música Aconteceu nesta quinta-feira, dia treze de agosto, nas dependências do Salão de Inverno do Linda Parque Hotel, a confirmação da duplicação da Avenida Egídio Munareto, entre o viaduto da BR-163, que liga Toledo a Cascavel, e a PR-182, até a Avenida Primeiro de Maio, na Grande Pioneiro. A quanto a essa duplicação da Egídio Munareto para o município, para a região, eu falo em especial para Lactobom, será muito útil o acesso, a viabilidade do trânsito, e também falando em Lactobom, vou aproveitar, dar uma notícia boa, a empresa está investindo 11 milhões de reais, e mesmo com a pandemia de março até agora, já empregamos 35 pessoas, e até meados de setembro serão 50 novos empregos. Então é uma satisfação muito grande em saber que o município está crescendo, o governo estadual está olhando isso, e os nossos gestores também, regionais, estão nos apoiando nisso aí, na viabilidade de acesso. Quero agradecer a todos. Não tem dúvida, para nós é um grande sonho, a PR-317, que o povo chama de Avenida Egídio Gerônimo Munareto, ela é do Estado, a PR estadual, e o Estado agora vem com este, está sendo buscado isso há muitos anos, há muitos anos. Nós, está sendo executados os projetos, existe um trecho então, conforme o secretário colocou, dos projetos já finalizados, e realmente essa passagem da grande pioneira ao Jardim Panorama, através de uma trincheira, pela Mário Fontana, ou pela Primeira de Maio, é um grande sonho. Vai ligar os dois maiores bairros de Toledo, Panorama, Grande São Francisco, Panorama 2, Frigo Brás, e outros bairros ali próximos, se transformando realmente em uma ligação muito segura. Hoje, pelo movimento, ali na Gide Monareto, nessa PR, se torna muito complicado, muito inseguro a sua travessia. E com a duplicação e a trincheira, sem dúvida, vai dar uma visibilidade extraordinária, e vai dar muita segurança. E, além do mais, nós somos aí a capital do agronegócio. E ali, às margens da PR, está a BRF, que eu dizia o secretário aqui, de que nós, esse ano, estamos alcançando um patamar histórico de 2 bilhões e 760 milhões de reais no valor bruto da produção. Isso é tudo a riqueza do Paraná que passa por essa PR. Então, é muito importante esse investimento do Estado, e quem vai ganhar com isso é Toledo, e é realmente o Estado do Paraná. Então, eu tenho certeza que está faltando ainda alguns projetos para ligar até a PR1585, que liga lá São Pedro de Iguaçu e Vera Cruz, e depois lá na 277, e também no Anel Viário, que liga o trevo de São Pedro, que liga onde que é o início da 585, até o trevo lá de Ouro Verde. Então, sem dúvida, é um grande sonho, uma reivindicação muito antiga, e que agora, sinal verde, para a gente tocar a obra com muitas mãos. Então, os empresários têm a certeza que vão participar dessa segunda e terceira etapa do projeto, e também no projeto da trincheira. O Estado se coloca à disposição. Eu quero agradecer muito aqui ao secretário Sandro Alex, ao Bruce Tolinho, o seu diretor da Secretaria, e também ao governador Ratinho Júnior. Eu acho que é isso que se constrói uma grande cidade, um grande Estado. É com as mãos juntos, pensando grande. Eu queria que seja a maior demanda do município de Toledo pelo crescimento extraordinário que está acontecendo. E, sem dúvida, tudo isso vai fazer com que nós crescemos ainda com mais responsabilidade, com mais planejamento. Olha, é um momento muito importante. Nós estamos recebendo aqui o nosso ministro, o nosso secretário de Estado, Sandro Alex, deputado como eu, deputado federal, e juntamente com o Furiate, diretor do DR, para poder anunciar para Toledo a execução de um grande empreendimento, de um grande investimento, que é a duplicação de um trecho de 3,4 quilômetros da avenida Egídio Monareto. É a entrada de Toledo, ligando lá a BR-467, o trevo da BR, até a rua 1º de Maio. Com essa duplicação, dá-se início a esse processo de conclusão do contorno de Toledo e, logicamente, na sequência, a contratação de projetos para poder discutir o acesso indo a São Pedro de Iguaçu e ligando também a Ouro Verde do Oeste. Isso ainda está em projeto. Mas é importante, nesse momento, depois de muito trabalho e da conquista do projeto, que foi feito com muita sabedoria e competência pela administração do governador Ratinho Júnior, a gente consegue agora o compromisso e vem anunciar o investimento da execução desse trabalho. É importante para Toledo, ajuda muito na logística de transporte daquilo que se produz aqui no nosso município e em toda a região oeste do Paraná, porque nós estamos falando da BR-317. Na verdade, eu vim aqui, junto com o governo do Paraná, representando o governador Ratinho Júnior, ouvir as lideranças que nos falam a respeito da BR-317. Esta luta de muitos anos, de toda a cidade, e principalmente da região oeste, ela é verdadeira. E ela se confirma pelos números de Toledo. O crescimento de Toledo, o desenvolvimento e a riqueza que Toledo gera o Paraná, merece que Toledo tenha uma obra à altura da sua importância. A duplicação da 317 nesse perímetro urbano, ela é muito importante e é necessária. Só que o processo estava parado. O governador Ratinho Júnior pediu que nós resgatássemos e que o projeto fosse bem feito. E para isso, tem que ser feita uma trincheira. No cruzamento com a 1º de maio, eu não quero fazer uma rotatória, não quero fazer um trevo simples, porque nós vamos continuar tendo ali acidentes e vamos ter vítimas. Nós temos que fazer uma trincheira. Toledo merece uma trincheira na duplicação. Então, para que a gente possa acoplar o projeto à trincheira, eu estou conversando com o setor produtivo para que a gente tenha esse projeto o mais rápido possível. Nosso compromisso é fazer a obra, mas nós queremos só o projeto bem feito. Acredito que o que eu estou falando é o sentimento de todos. Vamos fazer a trincheira? Vamos fazer a trincheira. Vamos duplicar? Vamos duplicar. Vamos ter um projeto bem feito. As lideranças e a iniciativa privada aqui da região estão unidas em torno desse objetivo. E eu acredito que nós vamos ter, então, o projeto concluído o mais rápido possível. Assim que o projeto estiver finalizado, se for da vontade da iniciativa privada que a gente faça esse ano, é possível que o projeto fique pronto e a gente já licite a obra. Nós queremos começar o ano novo, o resgate do pós-pandemia. A gente tenha obra, emprego e desenvolvimento. Esse é o nosso objetivo. Obrigado.